Aqui é o boss do FeedGrowfish Arma Olha o peixe gato, caraca Que mod legal Mapa legal Senhoras e senhores Sejam bem vindos ao primeiro Campeonato de Pesca Do Vida Aquático Exatamente Um campeonato de pesca onde Os participantes tem que pescar o peixe Mais exótico possível galera Galera, porque galera Porque galera Aonde Aonde os participantes tem que Pescar o peixe mais exótico Possível E que participantes são esses Vamos lá, vamos na apresentação deles Os participantes são eles, o Nick O TNT E o último deles sou eu O House Para participar desse campeonato Os participantes devem coletar peixes E trocar por itens Itens que vão ajudar eles na competição Itens como vara de pescar Máscara de mergulho Ou rede de pesca As regras da competição são claras A primeira etapa É pescaria com vara Cada participante tem direito A uma vara de pescar E uma lancha É só se dirigir aos pontos de pesca E o objetivo é pescar o peixe maior E mais valioso A segunda etapa Os participantes deverão usar A rede de pesca E o objetivo é coletar o maior número possível de peixes A terceira etapa Os participantes deverão usar as armadilhas contidas no mapa Vamos lá pra fora agora Boa galera Vocês viram aí a narração do narrador É óbvio O narrador o que ele faz é isso É narrar E ele explicou já O... Todas as etapas do campeonato Certo? Então a gente vai pra primeira etapa Que é a pescaria com vara Galera Pra jogar esse minigame Vocês já devem ter visto Tô com o Nick Fala aí pessoal Aqui é o Raul Ele tá usando A skin do Raul reverso Muito legal Que ele que fez pra mim Pera como é salve salve galera ao contrário Galera salve salve Não Tem que falar tudo ao contrário Trai pra frente Eu quero ver Galera Raleiga Raleiga Vê ou Vê ou Vê ou Vê ou Sá Vê ou Sá Nem sei se eu falei certo E pra Completar o time Né Meu Parça TNT Fala aí Cadê você mano Só entra morrendo Só entra morrendo Ai cara Então tá bom, vamos lá, vamos pro barco A gente vai pros barcos, galera vai achar os pontos de pesca E aí vai pescar Três peixes, é só três peixes Pegou os três peixes, volta pra cá A gente vai colocar ali no tanque E vamos ver quem pegou o peixe maior Mas o importante, critério de desempate O primeiro é o rank Depois o tamanho e depois a bizarris Ah, vou colocar aqui minha roupinha aqui Vou mostrar pra galera Ó, que é da hora, galera, de mergulhador Não vou mergulhar, mas eu vou pôr porque eu quero Sai daqui, sai daqui, mano Sai fora daqui, seu pirata barba ruiva Vamos lá, galera Consegue pescar dentro da... Que isso? Olha aqui, roubando aqui o juiz Meu Deus, velho Consegue pescar dentro da lança? Dentro da lança? Dentro da lança? Dá, eu acho que dá, eu não sei Putz vida, velho Esse tempo vai encher o saco desse cara Vamos ver Galera, a gente tem que achar um poço Que tem um roda moinho pra poder... O roda moinho, você fala bem certo, viu? O re-demoinho É que eu falo roda desde criança É difícil de tirar o vício Eu não achei ainda um ponto, cara É difícil de achar Eu não achei ponto, não Eu coloquei um tanto de isca no chão e... E? Eu peguei Achei, achei Aí, pronto Tá lá no meio Achei, galera Achei o ponto Vamos ver A hora que eles piscar A hora que descer Olha lá Eles ficam lá Eles ficam lá A hora que descer eu puxo Vai, vai, vai Aê, peguei Peguei um peixe aqui Peguei um peixe aqui Não sei que peixe que é não, velho Peixe doido Peixe doido Peguei um, peguei um, peguei um, galera Peguei dois, putz E um Tocou a música do Super Mario Nossa Já ganhei, já ganhei Já ganhei Tocou a música do Super Mario, velho Quando eu peguei o bicho Aí eu continuo Não, não precisa falar não Ai, sumiu o roda-moinho Sumiu o roda-moinho, galera Nossa, mas eu consegui pescar ainda No finalzinho, velho Nossa Peguei três peixes da hora, galera Esses outros peixes que estão aqui no mar A gente vai pegar eles Mas com as redinhas, tá? Por enquanto, não Peguei meus três peixes, cara Tô voltando pro tanque, velho Vamos lá, vamos lá Quero só ver os peixes que vocês pegaram, hein, velho Quero só ver, velho Eu peguei os três peixes da hora aqui Que eu não vou falar, vou mostrar E a gente agora vai ver Vai colocar aqui os quatro Os quatro peixes, não Os três peixes que a gente pescou, galera A regra era aquela que a gente falou no começo Mas durante a competição A gente pegou muito peixe repetido Então eu abri uma regra Uma exceção que se você pegasse um peixe repetido Você podia pegar um quarto peixe pra substituir Mas aí se viesse repetido Não tinha o que fazer Certo? Vamos lá Quem quer começar a mostrar os peixes? Eu Eu vou começar Porque eu tenho os melhores peixes Tá Você vai mostrar primeiro O que vai pra competição Depois você vai mostrar os outros, tá? Então pega o seu melhor peixe Pra mostrar agora Depois você mostra os outros Agora Esse tanque aqui vai ser do TNT Vamos entrar lá Vamos mergulhar Nós estamos no mergulhador aqui Só ficar aqui Estão preparados? Sim Ou o Nick não mergulha não A estrela varinha, cara Que irada, velho Olha Qual que é o rank dela? Você tinha que ter mostrado pra mim antes Eu acho, né? Pega pra ela com a redinha Não consegue? Pega com a redinha Com a redinha aí Isso Mostra pra mim Pra me mostrar aqui Pra galera no vídeo Nossa, cara Isso aqui podia muito ter no Minecraft, cara Deixa eu sair aqui Que senão eu vou morrer, velho Esse é o meu peixe mais legal Que eu consegui pegar aqui Tá Eu vou mostrar aqui pra galera, ó Ele é lendário Ele é food chain level C Certo? E tá no oceano E pega ele com a fish rod Ok Ele é lendário E a food chain dele é level C Vamos lá Agora é a vez do Nick E aí tem que batizar Pode ser a Patrick o nome dela? Ou o TNT? O nome dela vai ser Tem que batizar Hã? Estrela da teia Estrela da teia Pronto O meu vai se chamar Jubarte Olha aí, mano Que da hora, hein? Guia elétrica, galera Olha que fera E a versão ARG É a rank pin E a lendária Deixa eu pegar esse aqui Pra mim mostrar pra galera Aqui, galera, ó Lendária E a food chain O que que é se é food chain? O que que significa isso? Ela é B Então ela é Dá um level Uma coisinha de nada Na frente do TNT, mano Uma coisinha de nada Ó, Nick Ó Se quiser colocar ela lá no mar No seu tanque Ela vai se chamar como mesmo? É... A Jubarte Jubarte Beleza Ó Calma, mano Só põe um, Nick Só o do torneio Ué, eu peguei repetido E não dropei fora, ué Tá Então tá, beleza Vamos aqui agora ver o meu Por enquanto o Nick tá ganhando Porque o rank dele é B O rank de comida O meu Vou pôr... Acho que o meu é pequenininho O meu cabe aqui, ó E ó, por que que a gente não colocou Aqui nesses negócios Que parecem exatamente feitos pra eles? Porque aqueles lá são maiores, velho Mas o meu é o peixe que cabe aqui, ó O meu é esse daqui Eu vou mostrar pra galera E a galera já viu já o resultado A galera já viu o resultado já Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Ah, que da hora O camalo marinho, velho O peixe mais louco que eu comei Galera, tinha que pegar o peixe mais exótico também Não era só a... O... O negócio da lenda, né? Não é só lendário e tal Olha que da hora O meio tinha que ser o maior Que por enquanto eu venho Não, ele tinha que ser o rank maior Depois o critério de desempate Vinha a bizarrice, né? Não, a bizarrice não Como chama? Não, o tamanho Não, o tamanho E depois vinha o exótico Quanto ele é exótico, tá ligado? Mas o primeiro de tudo era o rank... Era a classificação, né? A classificação do peixe E esse aqui perdeu Porque esse daqui ele é rank C no food Ó Então o Nick é o grande ganhador da primeira etapa Parabéns, Nick Certo? Nick ganhou a primeira A segunda etapa vai ser na... Foi ele Que que você matou O meu bicho Eu nem nome pra ele Odeio, velho Tó, House Faça a vingança Mano... Faça a ving... Faça... Faça a vingança, House Caramba Caraca, bom... Esse foi o cavalo mais rarinho do House, velho Vamos lá, ó Mostra os outros peixes que vocês pegaram aí, mano Os outros não são muito legais quanto a estrela marinha Tá, mostra aqui Vai, esse é um aquário dos ZNC Ó Essa daqui Olha que da hora a raia, velho Por que que esse não é tão legal quanto a estrela marinha? Eu adorei Esse é mais legal que a estrela marinha E eu também peguei esse daqui Ele fez uma sacanagem, não é possível Ele fez, ele fez Ele é safadão Eita, pega Ele é safadão, ele é safadão Aí que não tem problema Vamos mostrar os seus, Nick Mostra os seus Eu não vou matar eles, não Pode ficar tranquilo Deixa eles aí, cabeção A estrela marinha é mais forte? É, cadê as minhas? E o... É só o épico Ah, é lindário, né Ela fica brilhando, ó Igual o meu cavalo marinho que morreu Aqui, ó, Raul Mostra aí Tem esse peixe voador E essa outra aqui Peixe voador, velho Ah, e a Dolly Dolly, Dolly Eu ia falar Dolly A Dolly Aí eu tentei ver Enfia outra raia Não, não matem os bichos Nossa, três lendários, Nick Caraca, mano E aqui, esse Eu tinha pescado Esse aqui Eu tinha pescado depois Então ele não tava contando pra competição Tá Mas eu peguei Porque eu acho ele muito legal Credo, velho Que que é isso? É um caranguejaranha Parece o bicho do Subnautica, cara O caranguejaranha do Subnautica Lembra? Que tem no finalzinho E o nome desse é literalmente Caranguejaranha Caraca, aquele é legal Ele conta minha viagem Para o aquário de Portugal Ele é comum em Rank C Por isso que eu não usei ele Nem é lendário Talvez também não usei ele Porque ele não tava na competição, né Pesquei como quarto E é isso A primeira etapa Da coisa a gente já fez Existem vários outros bichos, tá? A gente não mostrou aqui nem um pouquinho Existem outros E a gente vai pegar no próximo vídeo Certo, galera? Então, já deixa aquele gostei Já dá aquela Amarretada Uma machadada Encantada No like, certo? Pra você ver os outros vídeos A gente vai mostrar os outros bichos exóticos Que tem aqui Na segunda E na terceira etapa Beleza? Da competição De pescador É isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa o like Eu vejo você No próximo vídeo Um grande abraço Valeu!